Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu tô aqui pra trazer uma notícia de mais um jogo de futebol novo, mais uma franquia nova de jogos de futebol está sendo produzida e não, não é o mesmo que eu trouxe daí já na semana passada lá que eu já trago o Goals né cara, e não, não é ele, olha só cara, a gente tá num combo gigante, parece que realmente as pessoas estão saco cheio de FIFA e PES e novos jogos estão começando a sair aí para tentar concorrer com essas franquias, e elas tão, cara, os caras ficaram tão acomodados do FIFA e PES que a outra galera viu oportunidade e tá vindo pra pegar o trono, é isso que eles querem e tá chegando aí, teve o Goals lá e agora teve aí, a gente tá tendo a Gamescom aí né, eu já falei pra vocês em outros vídeos aí, e na Gamescom foi anunciado o FL né, acho que é Ultimate Football League, que é a tradução aí né, tradução não né, que fica da sigla, e é um jogo também, não mostraram nada, mostraram só esse trailer aí que você tá vendo tá, então é um negócio ultra mega igual o outro Goals lá, um pouquinho mais até porque o Goals não tinha nem trailer né, era só um cara falando no Twitter, mas é, não temos nada de concreto ainda, a única coisa que eles tão dizendo que vai ser também um jogo AAA, que vai ser um jogo free to play tá, é, vai ser de graça pra galera, pra quem não sabe o que é free to play, e vai ser um jogo focado nas habilidades dos jogadores, parece que vai ser bem parecido com o esquema que o Goals tá querendo fazer um jogo focado mais no online tá, é, pra você criar um esporte mesmo, acho que eles tão vendo isso, como o futebol é um modo popular dos videogames né cara, tem muita gente jogando muitos jogos de futebol, e como o esportes do meio do futebol é fraquíssimo, se comparado aos outros grandes esportes né cara, comparar o LOL, CS, até Valorant, Overwatch, essas coisas assim, o cenário de esportes de futebol aí, de esportes de futebol, é muito pequeno, e muito contido, pro potencial que ele tem, então a galera tá vendo isso aí, são empresas grandes aí, que tão entrando atrás, geralmente do meio do esportes, e tão querendo fazer um barulho aí, pra conseguir pegar todo esse público que é massivo né cara, não é, afinal de contas, a EA, né, praticamente o FIFA é 40% do lucro total da empresa né cara, é um absurdo, uma empresa gigante como a EA, que lança, não sei quantos jogos por ano aí, uns 10 jogos por ano deve lançar, talvez mais, e 40% do lucro total da empresa, é um jogo só, é um joguinho de futebol tá ligado, então, é um absurdo, o público que tem isso, e a potencial de lucro, que é essa, esse mercado tem, e os caras tão vendo isso, que tão trazendo o jogo, mas, infelizmente, pra gente que é consumidor, a gente não tem muita informação, é bom que esteja vindo mais jogos aí né, é sempre bom pra balançar o mercado, e fazer com que as outras empresas se toquem e tentem fazer um serviço melhor, mas, parece mania das empresas hoje em dia, eles não divulgam nada, é só falatório, a gente não tem um trade gameplay, a gente não tem nada pra ver, a gente tem que ficar dependendo do que os caras falam, e é isso aí, eles falaram que o objetivo deles é ser justo, ser um jogo justo, pra você ter o prazer de jogar online, e pra ser um jogo competitivo, esse é o foco principal dos caras, e trazer uma experiência de simulador de futebol, tá, isso também, eles deixaram claro, que não vai ser um jogo arcade, eles não querem fazer eles querem fazer um jogo simulador de futebol, tá, eles querem tentar simular a experiência do campo dentro do videogame, então é isso, deixem aí nos comentários o que você acha dessa notícia mais um jogo de futebol aí, pra gente, e eu quero saber também o que você achou aí desse nome UFL, eu acho meio bosta, mas eu quero saber a opinião de vocês, não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Aro, 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 estamos no Japão!